Tenta! Quando a Xuxa foi ter a Xaxá A história dele daria um filme, não daria não? E as pessoas cumprimentavam a gente até assim Fala que eu vi um checha fazendo a dança Romário Bebetta, acertamos! Comparando até com o Joel, você tem uma qualidade Eu acho muito interessante assim Porque eu não consigo ver taxa de rejeição em você com o público Eu nunca vi, pelo menos, alguém falar assim Graças a Deus! O Joel é a mesma coisa Eu não consigo ver as pessoas terem taxa de rejeição Então nesse quesito, vocês dois são de parabéns O Papai Joel realmente é isso aí que você falou Onde a gente vai, todo mundo gosta Todo mundo tem foto Porque é um cara que não tem rejeição E é uma escola Pra gente, né? Porque são esses tipos de ícones Que a gente se espelha Que a gente fica... Não, é sério Tu me emociona, cara A gente se espelha em pessoas assim Que tem um histórico bacana, né? A história dele daria um filme, não daria não? Daria Foi jogador Depois foi auxiliar Em vários clubes Até ser técnico, vencedor que é É aquele negócio que só nós que passamos Nós dois passamos a mesma dificuldade Entendeu ou não? Entendeu? Igual outras pessoas aí Que injustiça você falar isso Diretor, por favor, pode ela não me atrapalhar? A gente tá falando de você não, cara É você que já vestiu A gente tá brincando com a Adriana A Adriana também é uma guerreira A gente sabe que ela veio lá de cima também E viu galgando objetivos Viu galgando qualidade naquilo que ela fazia É que ela tem cara de rica, né? Não tem cara de milionário Olha a cara de milionário que ela tem, não tem? Joel, a gente não escolhe onde a gente nasce Mas a gente pode escolher onde a gente quer chegar Mas a gente pode escolher onde a gente quer chegar Então, vamos trabalhar, vamos lá Tá aqui dois exemplos pra mim Aquele movimento que você fez ficou gravado Que você, em qualquer lugar, tocava muito As crianças fazem A dancinha, né? A dancinha, né? Da onde é essa dança? Sem brincadeira, da família dinossauro Querida, cheguei Querida, cheguei Querida, cheguei O Dino, o dinossauro, ele andava meio assim, ó Aí ele abria a porta Querida, cheguei Ó, Fran Aí eu falei, pô Eu tava lá em casa assistindo Falei, pô, cara A gente canta, mas a gente não dança Nem eu, nem Claudinho dançavam Falei, pô, vou pegar alguma coisa pra dançar na música Aí fizemos naquela Olha, eu te amo Na conquista Aí fizemos lá no programa da César, meu irmão Aquilo viralizou na época que não tinha nem internet Totalmente Viralizou até hoje É, até hoje A galera chegou ao ponto de virar uma febre tão grande na época Os jogadores faziam gols e comemoravam fazendo a coreografia Romário, Bebeto, Nélio, enfim, a galera toda Admiração de um ídolo Eu me amarro no Nosso sonho vai terminar Eu tô até sem palavras porque realmente é um grande ídolo, entendeu? Vão cantar juntos os três, o nosso sonho Nosso sonho não vai terminar E as pessoas cumprimentavam a gente até assim Fala, Claudinho, checha Fazendo a dança Romário, Bebeto, acertando O programa da Xuxa, você foi muito, cara Foi, foi, foi É, batendo um recorde no programa da Xuxa Eu ia sempre Falei, ia ver de novo Aí vamos sentar Quando a Xuxa Quando a Xuxa, Quando a Xuxa foi ter a Staixa É, muito x, né Quando a Xuxa Chuxa foi ter a Staixa É, quando a Xuxa foi ter. Fala от primordial quando a Xuxa foi ter a Staixa Tenta A Xuxa, quando a Xuxa foi ter a Staixa AAAAAAAA MITO! MITO, MITO! MOTA, MOTA Não corta, não corta Falou pausadamente E você em casa repete aí Isso foi ideia do bochecho Falou pausadamente pra tentar mandar Ainda falou chacha Mas era chacha Eu falei, sabe pra você ficar aí Não, mas é pra falar tudo junto Tem que ter essa habilidade E você, meu filho Diretor, coitado diretor Você obrigada pra passar tesoura Mas por favor, o bochecho tá conversando Já voltou lá pro funk lá Vou passar tesoura na mão Assim, assim Vou passar tesoura na mão Assim, assim Vou contar o diretor Assim, aqui O Xuxa tá acabando Essa entrevista tá sinistra Eu ia falar que quando a Xuxa foi ter a chacha Eu e o Claudinho Lembra, a gente até apresentou o programa uma vez Tivemos que ficar louro Dois lures É, botamos a peruca da Xuxa Pra apresentar o programa dela E foi muito maneiro assim Porque a gente bateu muitos recordes lá na Xuxa E Faustão também Depois que fomos na Xuxa e no Faustão Aí a gente ganhou o Brasil e o mundo até Porque a gente fez muitas turnês internacionais também E foi muito bacana Então, Papai Joel contra a Buchecha No desafio do Just Dance É hora de ver quem dança mais, tá? Peraí, eu também vou entrar nessa disputa Peraí, eu também vou entrar nessa disputa E aí Peraí, eu também vou entrar nessa disputa Obrigado.